Testemunho impactante! Olá, meus amados! Hoje estaremos repetindo este testemunho da Hilda Monteiro. Muitos pediram a reprise porque perderam os capítulos no meio do caminho. Você que é pela primeira vez, se inscreva, deixa seu like, aperta o sininho, deixa seu comentário. E estaremos agora iniciando este lindo e impactante mesmo testemunho. Amém? Vamos lá? Eu não consegui mais ficar sem ele. O craque, ele se tornou tudo pra mim. Tudo, tudo pra mim. Eu não conseguia fazer mais nada. A minha prioridade se tornou o craque. Eu não queria mais nem encher a pó, maconha. Eu abandonei na hora. Eu falei, o craque é o que eu preciso. O craque, nessas alturas, os meus filhos ficavam indo e vindo. Indo e vindo. Até então, uma família, ela tentou lutar pela gente. Eles tentavam lutar. Só que a gente não conseguia. Porque quando eu me afundei no craque, quando eu conheci o craque, eu não consegui mais me dominar. Então os meus parceiros, eles me abandonaram. Eles saíram porque eu já estava sendo dependente. Agora eu já não era traficante. Agora eu era uma usuária. Então tudo aquilo que eu tinha, o nome que eu tinha, foi se acabando. Foi se acabando. Porque eu não conseguia fazer outra coisa. A não ser ficar com o cachimbo na mão. 24 horas. Era só dando ordem com o cachimbo. Então fui perdendo tudo, tudo. Anel de ouro, cordão de ouro, moto. Fui perdendo posicionamento. E o muito interessante é isso aqui, gente. A catraca, ela roda. Eu lembro que um dia eu estava lá em cima. E quando eu dei fé, eu estava nas ruas. Só que não estava já nas ruas. Olhando para um lado e para o outro, tentando me refazer. Mas eu não tinha mais ninguém. Detalhe. Você não tem amigo no mundo. Você não tem amigo do corre. Você só vale o que tem. Quando você não tem mais nada, você não vale mais nada. Então não se iluda com os passos que batem no teu ombro. Eles vão bater até você ter para eles. No dia que você não tiver mais nada. Todos eles vão virar as costas. Só que a minha mãe, ela nunca virou as costas para mim. Nunca. Todo mundo dizia, ô dona Noemi, por que a senhora não desiste? Por que a senhora não larga ela? Não adianta. Ela já saiu na manchete de novo. Poxa, aí eu não vou aparecer qualquer dia desse aí no jornal. Morta. Minha mãe dizia, não. O que Deus tem para fazer na vida da minha filha vai ser feito. Por mais que eu não veja. Mas o mundo vai conhecer o Deus. Eu não desisto. E ela subia nos morros, nas vielas. E eu lembro que isso era tão poderoso. Eu preciso falar isso. Porque tem uma mãe me ouvindo aqui. Tem mães que vão me ouvir. Não desista. E ela subia na favela. E todo mundo abriu o caminho e dizia. Vai passando uma crente. Deixa ela ir. Porque a filha dela está lá no morro. Lá em cima. Acredita que ela passava óleo de um samba. Ela fazia tantos atos proféticos. E ela batia no meu peito. Eu desnorteada. Drogada mesmo. E ela batia no meu peito e dizia. Hilda. Tem uma promessa de Deus para a tua vida. Eu dizia. Mãe. Não tem mais nada para mim nessa vida. Eu não tenho mais nada. O que eu tenho é isso aqui. O que restou para mim é isso aqui. Mas sempre ela liberava uma palavra. Dizendo. Filha. Deus vai te resgatar. E um belo dia. Na Cracolândia. Onde eu estava. Um terrível dia. Meu irmão chegou até a mim e falou assim. Vamos no hospital. Eu não imaginava. O que estava acontecendo. Ele disse. Vamos no hospital. Que a mãe está mal. Quando ele falou aquilo. As minhas pernas. Elas tremeram. Porque a minha base era ela. Porque meu pai não entendeu o que aconteceu. Ele não conseguiu compreender. Porque para ele foi doloroso. Ele criou a gente. Debaixo. Sabe. De muita palavra. Como meu pai era sim sim. Meu pai é um homem direito. Então ele ensinou para a gente comprar e pagar. E agora ele tem uma filha que rouba. Uma filha que tem mais de 27 passagens. Na delegacia. Que saiu no jornal. Por sequestro. Várias vezes. Várias vezes. Teve que sair no jornal. Olha. Olha o tanto de arma. E os filhos. Cadê? Isso para ele. Ele não suportou. Então ele rejeitou. Então só tinha minha mãe por mim. E quando eu cheguei naquele hospital. Tchau. Obrigado.